Essa vitória chegou Meu irmão João Manuel Pai do Senhor, boa noite A todos aí da diretoria da MAD Passando pra te dizer Pra dizer ao pessoal aí de Mundo Novo Que estamos com você e te apoiando Nesse belíssimo trabalho aí Que você tem feito com vidas, com pessoas Tem resgatado pessoas do mundo das drogas Que o Senhor continue abençoando a sua vida Quem vos fala aqui é o Diácono de Agora Sim Deus abençoe, querido Estamos com você, te apoiando Um forte abraço aí Deus abençoe Como de Deus, aqui quem vos fala é a Evangelista Julio Santos Eu mesmo quero mandar um abraço pro nosso amigo João Emanuel Nesse projeto maravilhoso Projeto AMADES, resgatando vidas Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus, projeto abençoado Você que pode, ajude, apoie Nós estamos apoiando esse projeto Resgatando vidas para o reino de Deus Deus abençoe esse projeto maravilhoso Nosso amigo Emanuel Deus abençoe a todos Salve, salve mundo novo e região Um abraço ao missionário, homem de Deus João Emanuel Parabéns pelo projeto Eu não venho falar de vocês só Eu venho pedir socorro Auxílio aos parlamentares As pessoas comuns que podem ajudar Apoie aí esse projeto com o nosso missionário Grande homem de Deus aí, mundo novo Quem vos fala é Aguinaldo, evangelista Servo de Deus aqui em São Paulo Filho do mestre Dão Um dos gestores dessa cidade Que hoje está em São Paulo Também num projeto de casa de recuperação Querendo aí parabenizar o missionário João E pedir seu apoio a ele Você parlamentar Você é pessoa comum Se você não pode financeiramente Ajude com um quilo de alimento Ajude com oração Mas não deixe ele sozinho não Porque o projeto é lindo É lindo, é lindo E está na mão de uma pessoa do bem Uma pessoa que idônea Servo de Deus Diz exemplo Com certeza Mundo novo Vai sair na frente de muitas cidades aí João Estou em São Paulo também Temos aqui no nosso ministério Duas casas de recuperação Muriá masculino e feminino E também trabalho com uma Aqui do lado do meu ministério Que é a Heróis da Fé Onde tem um grande trabalho também Com esse Essa situação Então você parlamentar Você pessoa comum Que tem família Mesmo que não tenha Ajude Vamos tirar os meninos da rua Vamos tirar aqueles que achavam Que estavam sem sonho Vamos dar o sonho de volta pra ele Vamos fazer ele sorrir Vamos dar a família de volta Vamos dar a autoestima Mas sozinho não dá Apoia aí João Manuel Você é político Você é do mercado Da padaria Ajude com pão Com material de higiene Pessoal De alguma forma Mas não deixe ele sozinho não Porque você pode precisar Amém? Tamo junto hein Um beijo mundo novo Esse é mundo novo Quando se une Estoura o universo Olá bom dia a todos Pra mim é um prazer Sentado nessa praça Praça pública Discutando desse lazer Dessa natureza Quando eu falo a natureza E quando eu escolhi esse lugar Que na verdadeira Mensagem É de a gente entender Que é a paz É o lazer É a terapia Da natureza E quando se trata Desse grande projeto A margem Essa ONG Que está fazendo A diferença Está provocando A diferença Através dessa Grande personalidade Que é o João Manuel Que vem fazendo Esse grande trabalho social Há algum tempo Me senti privilegiadíssimo De poder contribuir De dar a minha avaliação A referência Do que é uma instituição dessa Do que é uma ONG Aonde prega a paz Aonde prega o melhoramento A qualidade psicológica De todos aqueles Que querem buscar Um tratamento de recuperação E de dizer João Manuel Esse projeto aí É um grande projeto Que todos nós Temos que entender E a grande sociedade Temos que entender Que sem vocês Sem esse tempo de vocês Juntamente Com todos Que estão engajados De estar à frente Dessa ONG Dessa margem De fazer o bem De praticar o bem Isso significa Que todos nós Vamos ter Um mundo melhor Um mundo Com menos Maginais Um mundo Com menos Drogados Um mundo Com menos Violência Porque aonde tem O alto Aonde tem a droga Existe a prática Da violência De família De amigos De tudo Sobretudo Então entendemos Que esse grande Projeto Que você está aí Lançando Fazendo melhoramento Todos que estão Apoiados E de chamar a atenção De todos aqueles Da sociedade Empresários Governantes Esse órgão Que está sendo Aberto Essa sessão Para fazer Esse procedimento De abrir Essa discussão De entender Que a cidade Está se promovendo Com o melhoramento Do Brasil Mais uma função Importantíssima Que esse grande Homem Esse grande João Manuel Que admiro muito Que está tirando O seu tempo O tempo todo De fazer o bem Parabéns Quero dar meu papel De contribuição De entender Que sem Uma ONG dessa Sem essas instituições Que procura provocar O melhoramento Da qualidade das pessoas O Brasil Sempre Poderia perder Ou seja O mundo Mas o Brasil Vai ganhar sim Quando a gente Ver pessoas Engajadas Pessoas que tiram O seu tempo Para fazer o melhor Para as pessoas Que tanto necessitam Deles já Para mim A felicidade Está por Pai do Senhor Jesus Sou missionária Tereza Cristina Do Estado de Alagoas Tive o prazer De trabalhar Em Mundo Novo Com o missionário João e sua equipe Quero parabenizá-lo Ao missionário João Na presidência E da Amade Por esse trabalho Tão maravilhoso Que é cuidado próximo Que Deus abençoe a todos Quero deixar aqui Em Salmos 40 Versículo 17 Que diz que Somos pobres e necessitados Mas o Senhor Cuida de cada um de nós Amém Que Deus abençoe a todos Gente, boa noite A todos aí Da Cidade de Alagoas Novo Aqui quem vos fala É o presbíduo Leandro Pereira Silva De Peritiba Estou aqui para falar Desse projeto amado O quanto Vida se tem sido Abençoada Resgatada Reabilitada Através desse projeto Projeto esse Que eu sei Que nasceu No coração de Deus E Deus tem botado Pessoas de caráter De responsabilidade Para estar na frente Desse projeto Né Então sabemos Que tudo isso É benefício Para o município É benefício Para a cidade É benefício Também para as pessoas Que ajudam Porque sabemos Que ajudando Nosso próximo Nós também Estamos sendo ajudados Né Que esse projeto Venha a cada dia Crescer no seu coração Desejo De ajudar E fazer parte De contribuir Né Com esse projeto Porque tudo isso Tem um valor Né Tudo isso Tem um gasto E precisa de pessoas Com amor no coração Para ajudar esse projeto Fica com Deus Um forte abraço A todos aí Viu Aqui Eu quero Cumprimentar Todos Com a paz do Senhor Eu estou aqui Apoiando Amade Junto com o missionário João A cidade de Mundo Novo É um projeto É um projeto Muito importante Deus Ele tem Trabalhado Tremendamente Sobre Esse projeto Da amade Né Eu quero falar A vocês Que ajudem O nosso missionário João Da cidade de Mundo Novo Que tem sido Canal de Deus Que tem sido Instrumento De Deus Que Deus Tem usado É Poderosamente Eu quero Louvar a Deus Pela vida Deste homem É Por esse trabalho Excelente Que tem Resgatado Vida Que tem É Restaurado Vidas Pessoas Nas drogas Pessoas No crime Através Desta obra Social Deus Tem abençoado Poderosamente Eu deixo Minhas Saudações E Quero Falar Os irmãos Eu estou Junto Com vocês Nessa Obra Social Que Deus Abençoe Todos Em nome De Jesus Meu irmão João Manuel De Mundo Novo Da diretoria Da Amade Quero dizer Que eu Ed Carvalho Aqui em Salvador O funcionário Ed Carvalho Está apoiando Esse trabalho De excelência Que a Amade Está fazendo E resgatando Pessoas No submundo Das drogas No submundo Do alcanismo E trazendo Para a luz Onde a palavra Diz Conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E a Amade É um projeto Amém Nascido do coração De Deus Para o coração Do homem E na direção Do nosso irmão João Manuel Quero mandar um abraço A todos E que apoie Esse trabalho É um trabalho De excelência Amém irmão Aquilo que o homem Não faz Deus pode fazer Através da sua palavra E a Amade Está de parabéns Daqui o meu abraço O meu beijo No coração De todos Que apoiam A Amade Amém Beijo no coração De Ed Carvalho Boa tarde Amados irmãos A graça e a paz Do seu Jesus Seja com todos Amados Meu nome é Gilson Carvalho Almeida Missionário da Fundação SOS Jesus Aqui em Salvador E é um prazer É um prazer Muito grande Estar contribuindo Com o nosso irmão João Manuel Missionário João Manuel Aí na cidade De Rio Novo Bahia Carvalho Amados Nós temos um testemunho Que esse projeto É um projeto de Deus E é um prazer Muito grande Para nós Estar participando Para que esse projeto Vá à frente Com todas as ferramentas Que são necessárias E dar apoio A essas pessoas Que necessitam Tanto dessa ajuda Então amados irmãos Eu peço para vocês Que apoiem esse projeto Apoiem esse homem Deu na cidade O seu ministério E para nós Que estamos aqui em Salvador E já trabalhamos também Com essa área De evangelização Conhecemos o nosso amigo Missionário João Manuel Irmão Já há muitos anos E sabemos a sua credibilidade Vem de Deus Diante dos anos Aqui na Terra Então que vocês Possam contribuir Para que a mate Seja uma ferramenta Nessa cidade Nessa região E um abraço Para vocês E tudo já deu certo No nome de Jesus Um abraço Olá Meu nome é Paulo Emílio Missionário Paulo Estou morando aqui Em Belo Horizonte Minas Mas sou de Mundo Novo Bahia Natural de Mundo Novo Minha cidade Estou passando aqui Para falar sobre o projeto Amade O qual o presidente Meu amigo E João De Mundo Novo Está aí na frente Dessa obra É um projeto Voltado para as pessoas Que se encontram No estado de alcoolismo De droga Que tenta ser Ser ajudado Para ser liberto Como um dia também Alguém nos ajudou A ser liberto Né Das drogas Da bebida Do álcool E de mais algumas coisas E eu peço ajuda A todos Que vão ver esse vídeo Para abraçar Essa causa nobre Juntamente com meu irmão João E que Deus abençoe A cada um de vocês Que puder estar abençoando Diretalmente E formalmente Porque a obra do Senhor É um conjunto Sabe gente Muitos não acreditam Em uma mudança Em uma libertação Mas Deus É que liberta Juntamente Com a ajuda Daqueles que Ele Levantou sobre essa terra Em nome de Jesus E assim agradeço A cada um de vocês Nesse momento Pobre de Deus A paz do Senhor Boa tarde Que Deus abençoe A cada um de vocês Aqui é o missionário Carlos de Salvador Estou passando aqui Para informar Que existe um projeto Muito maravilhoso Que é o projeto Amade É o projeto Apolhado pelo nosso Irmão e amigo Missionário João Manuel É um projeto Que tem recolhido Pessoas Que está aprisionada Pelos vícios Aprisionada Pelas trevas Que nós possamos Apolhar esse projeto Que é um projeto Maravilhoso Que nasceu Do coração de Deus Então Ajude esse projeto Tá bom Porque para isso Cristo nos chamou Para alcançar Aqueles que estão Aprisionados Desesperançosos Então contamos com você Tá bom Deus te abençoe Vamos abraçar esse projeto Para que famílias De vida Sejam alcançadas E restituídas Tá bom Um grande abraço Para todos Aleluia Glória a Deus Pai do Senhor Jesus Meus amados Amém Glória a Deus Nós viemos aqui Poder agradecer a Deus Por todas as coisas E também Quero agradecer a Deus Pela vida do nosso Querido e amado Missionário João Manuel Que está ali Em Mundo Novo E ali tem um projeto Chamado Amade Onde esse projeto É Tão somente Para poder resgatar Vida Para o reino E a gente Vem aqui Da incentivo Esse apoio Porque ali Se trata De dependentes Químicos E alcoólatras Então quando Se acontece De um dependente Químico Ele entregar Sua vida A Cristo Toda a família É resgatada Porque todos Para de sofrer E graças a Deus Que João Manuel Está ali com Amade Ali em Mundo Novo Fazendo esse belo trabalho Nós estamos aqui em Salvador E mandando Esse abraço E esse apoio E esse grande incentivo Meu amigo Que Deus te abençoe Missionário João Manuel Meu nome é Ednei Eu congrego ali na Batista Do Avivamento Que fica no subúrbio Ferroviário Eu sou obreiro Da casa do Senhor Pela misericórdia Muito obrigado Que Deus vos abençoe Meu amigo Que Deus sempre esteja Sobre a tua vida Missionário João Manuel Amém meu irmão Olá, boa noite Rapaz do Senhor Jesus Para todos Que vão estar Acompanhando Né Vendo esse vídeo E também Tendo a honra O privilégio Estar neste momento Passando aqui Para deixar Essa Essa gratidão E esse reconhecimento Pela vida No cantor Irmão João Que é o vice-presidente Da Amade Juntamente com o presidente Aloysio Que tem prestado Um bom trabalho E um bom serviço Com amor Com dedicação Com todo o sentimento De carinho Por esse povo Que precisa ser recuperado E Deus E Deus nos deu a honra De estar aí Nesse local Orando Orando Louvando Glorificando a Deus Então Nós vemos aí A necessidade De muitas De muitos cooperadores Né Contribuir com essa obra Aí Com a ONG Céu Azul A Amade Então Que Deus continue Abençoando o Senhor Irmão João Abençoando Todos os Os organizadores Que É Que Que Tenham Me abençoado De uma forma especial Né Que Deus continue Dando sucesso Saúde Varece a tua força Amarão Que Deus é contigo Deixa o versículo Para o Senhor No livro de Salmo Que diz assim Que os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor Essa é a minha fala O meu reconhecimento É Em nome Também da minha Minha esposa Irmã Irailde Receba aí O nosso reconhecimento Amarão Estamos aqui orando Por todos vocês No nome de Jesus Um abraço Paz do Senhor Jesus Porque a graça É a paz Porque a graça É o favor Imerecido Da parte de Deus Para com os homens E a paz Jesus disse Eu deixo Vos a minha paz Não como o mundo A dar Porque a paz De Cristo É a paz Em meio Em meio As guerras E o projeto Amar de creio eu Que nasceu No coração De Deus E assim O Senhor Deus Ele colocou No coração Do missionário João Porque o projeto De Deus É buscar e salvar Todo aquele Que havia perdido E eu creio E eu creio E eu creio que o amor De Deus Pelos viciados Pelos dependentes Químicos É sobrenatural É fora do normal Até porque eu sou um ex-dependente Químico também Fruto de um centro De recuperação De um projeto social Antidrogas E eu acredito Que esse projeto É um projeto Do coração De Deus Eu Andrei De Jacobina Apoio A Amade Associação Municipal Antidrogas E estou com O missionário João Amados amigos Irmãos Que a paz De Cristo Seja em cada um De vocês Eu sou João Paiva Missionário Na cidade De Itabuna E quero aqui Deixar o meu Depoimento Sobre Esse trabalho Que tem sido realizado Aí na cidade De Mundo Novo E também Cidades próximas Da região Que é o Amade Trabalha com pessoas Em dependência Química É um trabalho Que tem ajudado Muitas pessoas A sair Do mundo Dos vícios A sair Do mundo Do alcoolismo Enfim Deus Tem trabalhado Através Desse projeto Tive a oportunidade De conhecer O nosso querido Missionário João Manuel Aí na cidade De Mundo Novo Através Do SOS E agora Quero pedir a você Que esteja também Conhecendo mais Sobre esse projeto E também Ajudando Como você pode Ajude orando Ajude mobilizando Eu sei que Deus Quer te abençoar Um grande abraço A todos E até mais Meu nome é Moacir Resido aqui em Salvador Mas sou nascido No interior da Bahia E sei da carência Que tem Os nossos 417 municípios Baianos Venho aqui agora Externar meu sentimento De gratidão A esse rapaz Chamado João Manuel Morador Residente Do município De Mundo Novo O qual Está na liderança Do projeto Amade O projeto Amade É um projeto Que nasceu No coração De Deus Transmitido Para esse homem Guerreiro Lutador E carrega o nome Desse município Onde ele quer que vá Então Vocês vereadores Você prefeito Do município De Mundo Novo Dê uma atenção A esse projeto Esse projeto Nasceu aí Mundo Novo E pode se expandir Para toda a Bahia Você já imaginou Esse projeto Sendo falado Nacionalmente Ou até mundialmente Isso é possível Sim Só depende de vocês Mandatários Do município De Mundo Novo Dá uma atenção A esse projeto Esse projeto Ele ajuda Muita gente Em Mundo Novo E você aí Pertinho Talvez não saiba disso Então Dê uma força Você vereador Você prefeito De Mundo Novo Dê uma atenção A esse projeto Maravilhoso João Não desista de lutar Porque a vitória Vem na frente Um abraço A todo esse município De Mundo Novo Paz do Senhor Jesus Para quem não me conhece Sua missionária Mesa Do distrito De Arumira De Mundo Novo É só daqui Nesse momento Para agradecer A Deus Pela vida De nosso Mundo E também Parabenizar Pelo trabalho Tão lindo Que ele tem feito Da presidência Da assessoria Municipal De Mundo Novo Muito lindo Muito lindo Esse trabalho Onde a finalidade É através Da palavra Do Senhor Jesus Resgatar As vidas E encaminhar Para os centros E para as minhas Muito lindo Esse trabalho Então eu convido Então eu convido Também Nessa manhã Todas as autoridades Dessa cidade Ajudar o nosso Missionário A prosseguir Com esse chamado Qual Deus tem chamado No meio de tantos outros homens E tem colocado Para fazer a diferença Que é resgatar vidas Que é tirar Essas vidas Do meio Das drogas E colocar no meio Da sociedade Isso é muito lindo Muito lindo É gratificante Só Deus mesmo Que faz isso Na vida do homem Coloca esse desejo De trabalhar Nessa obra tão linda Então que Deus continue Abençoando você Irmão João E toda a sua equipe E todas as autoridades Irmão de novo Que eu creio Que elas vão abraçar Poderosamente Essa obra Essa obra aí Junto com o Senhor Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Meu irmão Fico muito feliz Muito feliz Por essa obra tão linda Eu amo Eu amo essa obra Tenho visitado Muitos centros Tenho entregado Em muitos centros E para a glória Do Senhor Jesus Deus tem Me dado assim O privilégio De visitar Os centros E dividir com eles A palavra do Senhor Jesus Compartilhar com eles A palavra do Senhor Jesus É muito lindo isso aí Que Deus continue Eu te abençoar Em nome de Jesus Estamos aqui Bom dia Para jovens Adolescentes Até mesmo criança Eu quero dizer para você Trabalho aí Para o mundo novo Onde o Senhor vai até os bairros Leva a palavra de Deus Leva brinquedo para as crianças O Senhor O Senhor leva também aí A recuperação para aqueles que precisam É um projeto muito bom De recuperação Que salva vidas Parabéns meu irmão Um forte abraço Não aceito Não aceito sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não largue sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Não aceito